E voltamos com mais uma gameplay no canal, dessa vez vamos estar retornando um pouquinho para esse jogo amado e odiado que é o Total War Troy, só que dessa vez vamos estar jogando uma parada diferente né, nós estamos no modo mitológico, mitológico que faz com que a gente tenha criaturas mitológicas, missões lendárias e umas mecânicas adicionais aonde um centauro é um centauro de verdade, não é só um cara em cima de um cavalo né. Vamos lá, a gente vai estar jogando com o Menon, que é o rei da Etiópia e ele tem uma facção de horda, para quem não sabe como funciona uma facção de horda, você não pode construir povoado, você só pode saquear, roubar, matar e destruir, eita que eu dei um arrotão, você só pode saquear, matar e destruir, as unidades do Menon vem direto do Egito, da África, então você não pode recrutar de maneira normal, ele não recebe reforços em batalha e nem pode reforçar exércitos, ele tem umas paradas únicas da facção, que são essas estratégias aqui, que dão bônus para a facção único. E cara, a facção não é muito de unidades pesadas né, ele não tem defensor, ele só tem arqueiro, campeão e chefe de guerra, e as unidades são maioria de lança, é a maioria de lança né. Olha, eu acho que vai ser uma campanha legal, a gente vai estar do lado dos troianos, porque ele é aliado dos troianos, deixa eu ver, Amazonas, neutro, Sarpedão, ele é aliado dos troianos e inimigo dos gregos né, todo mundo começa neutro mais ou menos, mas eu vou acabar destruindo os gregos eventualmente. Bom, condições de vitória, a gente vai fazer, eu vou tentar fazer uma vitória homérica né, concluir todas as 13 missões, destruir Micenas e Piteleon, e desbloquear os territórios como servo do faraó. Simbueras, cumprir seu juramento. O que é isso? Troi é minha casa agora. Você tem minha ordem, irmão. Ela será de volta para você. Irmão, eu posso lutar! Vá, procurando shelter. Há bastante lutar em frente. A morte de Acheia vai descender em Troi. Ares virou em amor, mas ele tem incidido a guerra. Se a guerra de Ilios vai acontecer, só os gods podem saber. O bronze-armed Memnon, your distant kin in Ilios have roused the anger of the mighty Acheian warlords. Brother, your foolish passion has doomed us. And so you have sailed out, the spear tip of a mighty host blessed by divine Pharaoh, on a mission to aid excuited Troi in the face of looming ruin. I stand loyal to my kinsmen. My shield will shelter the people of Troi. But be wary, for Rhodes does not take kindly to allies of Priam, and even now muster their forces for battle against you. Father West, Idomeneus, king of Crete, will interpose his might ahead of you in the great theater of war between Acheians and your trojans king. Take heart, great Memnon, for you are blessed by the dawn, and girded for war by Pharaoh himself. your victory is assured. Ae! doing all of plain mag of the wind. Ae! Yes! Ae! I don't want to see it straight away, okay! I wonder. Acho que é melhor eu atacar esse povoado Porque eu não tenho pedra, né Seria o melhor povoado pra atacar Como toda facção de horda A gente não possui Replenish, né A gente não tem uma espécie de Geração de recurso Então a gente precisa 100% do tempo Saquear É a única coisa que essa facção pode fazer Vamos vir aqui em Servo do faraó É aqui que se recrutam unidades É aqui, só que eu preciso de madeira Pra recrutar unidades de Kerma No caso aqui é a região da Etiópia, né Kerma Eu preciso de madeira Pra recrutar de Napata Também, mas é menos Acho que eu vou chamar reforço daqui Vamos lá Vamos já chamar reforço de Napata E vamos já recrutar Unidades aqui Vamos lá Pronto Ele recruta instantaneamente, cara Isso é muito roubado Vamos lá Acabar com esse maluco aqui Eu posso auto-resolver Mas não Aê, vamos lá Olha nossas unidades, cara Os caras não tem Ah, Total War Troy Era do bronze Os caras não tem nada, velho Uma armadurazinha Esses aqui são lança Esses aqui são as agaieiros Eles jogam lança Esses aqui são lanceiros Deixa eu ver Aqui tem os nossos arqueiros Esses sim parecem ser decentes Esses aqui são bons Aqui temos o pessoal do cajado Que só dá porradão Essa é a unidade mais forte Que a gente tem no momento Esses caras aqui Eles tem pouquíssima armadura Mas eles são, tipo, muito fortes E o Menon, né Que é o nosso líder Tá aqui Ah lá, maluco Temos as arpias Que são as unidades mitológicas E eu vou usar pra atacar As unidades de longo alcance Do meu inimigo Ih, vamos lá Não, jogo, Troll Olha a merda Que eu acabei de fazer Eu acabei de Vamos lá Pra cá Pra cá Pra cá Eu só faço merda, cara Vamos vir pra cá Eu juntei todo mundo ali Sem ativar o cadeadinho Até parece que eu não jogo Total War faz um tempo, né Mas eu acabei de Parece que eu não jogo Há muito tempo Mas eu acabei de zerar O Three Kingdoms Com o Liu Bei Às vezes eu esqueço Vamos vir pra cá Queria que o volume Do Total War Troy Fosse um pouco mais alto, né O jogo não tem O jogo não tem O jogo também não tem Tantas músicas boas, né Tem esse problema também Não é igual O Three Kingdoms Vamos lá Vamos vir pra cá Vamos vir pra esse lugar aqui As arpias Podem vir pelas Questas do inimigo aqui Vamos voando Minhas arpias Elas vão indo ali Vamos acelerar aqui Uma coisa Meu inimigo tem gigantes Olha isso aqui Olha esses gigantes aqui, cara Gigantes lanceiros Peso pesado Armadura Eles tem uma parada Que é A defesa deles, né Prole de Gaia Eles se regeneram Mas não podem se mexer É uma defesa Bem roubada No que eles ativarem Isso aí A gente vai ter problema É claro Se a gente quiser Bater neles Com isso ativado, né No caso Eu vou tentar forçar Eles ativarem isso aí E eles não vão se mexer Olha isso, cara Sem condições De matar esse gigante Aqui com Com as unidades normais Eles vão quebrar A gente na porrada Vamos lá Minhas arpias Vamos posicionar Geral bonitinho aqui Vem pra cá Com o menor Ataca o general Dos caras Vem pra cá Tem que atacar Aqui no meio Não tem muita escolha Esses caras aqui Podem atacar Ah, as arpias Atiram Elas atiram Pena nos inimigos Que estranho Vamos vir pra cá Com esses malucos aqui Vamos lá Gigantes Maluco Os gigantes São fortes Derrubaram O Menon No chão Ai, ai, ai Ai, papai Vamos Tautar aquele inimigo Ali Se é que funciona Isso Acho que não funciona Não Vamos bater ali Charjar aqui Na lateral Com esses caras Aqui Estamos ganhando Aqui Aparentemente Vamos atirar Nos lanceiros Ali Provoca esses caras Aqui Vamos bater No general dos caras Uma coisa que eu gosto Muito no Total War Troy Escaramuçadores Voltaram, né Então, olha isso aqui Lança nas costas Dá muito mais dano Do que flechada, né Ah lá, mano Penetração de armadura Do cara Estamos matando os caras Aqui Vamos lá Você vem pra cá Enquanto você Ataca pelas costas Aqui Pronto, ganhamos Botaram Dois unidades Nossas pra correr Mas a gente ganhou Dos caras E os gigantes Perderam Eu vou tentar Eliminar A maioria dos inimigos Aqui Pra gente Não ter que correr Atrás de ninguém Acabar com esses caras Aqui Será que vai dar pra acabar Com esses fundeiros Aqui Vai atrás, Menon O maluco não vai atrás, não Vamos vir aqui As arpinhas são bem fraquinhas Boa, derrotamos o general inimigo Vamos só passar aqui, né Aê Acabamos com o maluco Deixá-los viver Matá-los Vamos matar ele Pra matar Pra poder ganhar Bônus de Moral Pra ninguém correr de novo Aê Derrotamos Recrute unidade Não tenho mais Eu tenho Vamos recrutar Pronto No próximo turno Eu já vou ter Umas unidades aqui É o seguinte Ponto de habilidade Vamos lá Vou pegar Liderança exemplar Pra poder buffar, né Mais ataque corpo a corpo Dano da arma Defesa Tudo isso vai ajudar O Menon Essa cidade Vai me dar comida É muito bom Atacá-la Vamos lá Além de comida Ela vai me dar Pedra Ou ela só vai me dar comida Eu acho que essa cidade Vai me dar apenas comida Mas vamos atacar ela Mesmo assim Vamos lá Aê Vamos lá Vamos enfrentá-los Olha aquilo ali atrás, mano Uma serpente gigantesca Com barco na boca Olha isso O mapa mitológico Tem uns negócios legais Por que eles não lançaram O jogo logo Com essas mitologias Embutidas Não seria muito Mais legal? Não que eu ache Que um jogo Da era do bronze Mitológico Fosse mais legal Do que Um medieval 3, sabe? Eu sou meio puritano No kitanji Total War Ah, as arpias Tem uma habilidade De frenesi Que eu não usei Na primeira batalha Essa habilidade Ela causa Ela faz com que O inimigo Fique atacando Um inimigo Aleatório Próximo dele Então Se esse cara Que mirar Nessa unidade Minha aqui E eu usar frenesi Nele Ele vai acabar Atacando Outra unidade Que o general Não mandou atacar Ele fica Doido da cabeça Vamos lá Pra cá Você Pra cá Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Bate aqui Mete e lança Lá em cima Vem pra cá Charge aqui Charge aqui Ah, vocês vão ver Esse jogo Travar bastante Total War Troy Diferente do Three Kingdoms Ele É o Total War Que mais trava No meu PC E ele trava Por diversos motivos Tá Porque Eu não tô tendo Problemas de performance No jogo Em todos os momentos É quando algumas Coisas acontecem Apenas Beleza Beleza Bate aqui Manda as Arpias Lutarem Aqui O Menon Vai matar Esse cara Aqui Bate Menon Ó Não tem o botão De duelo Em Total War Troy Mas Definitivamente Os bonecos Duelam entre si Eu acho Isso legalzinho Vamos matar Esse cara Se bem Que é uma guarnição Não precisa matar Todo mundo Mas vai lá Menon Porrada Porrada Derrubo Pronto GG Aê Então Essa cidade Dá bastante pedra Só que tem Duas opções Aqui Avançar Eu vou ganhar Movimento E ataque Ou eu pego Reagrupar Isso definitivamente É mais importante No começo Eu vou ganhar Pouca pedra Pouco recurso Mas eu vou ter Recuperação Para o meu exército Eu vou pegar Isso aqui Vamos lá Devastar E escravizar É melhor Do que Destruição Completa Do povoado Pelo menos Por enquanto Né Deixa eu me ver Vamos vir aqui Nesse Estrategista Vamos pegar Curandeiro egípcio Essa é a mecânica De estrategista Né Que é interessante Vamos pegar O curandeiro egípcio Que ele repõe baixas Pronto Depois de duas batalhas Difíceis Aqui Vamos pegar Isso aqui Que a gente Se recupera Se recupera Rapidinho O que que dá Para construir Aqui Na aba De construção Da facção Eu não tenho Madeira Né Preciso de 500 De madeira Madeira Eu só vou ter Quando eu destruir Lindos No próximo turno Como é que eu fico Aqui com os Ah Espolis de guerra Eu já destruí O lugar aqui Tem povoados Que dão Spoilers Para a gente Aqui Por enquanto Eu não posso Recrutar Ninguém É por turno Essa habilidade De recrutamento Vamos lá Vamos só esperar Para destruir Lindos Então Pula O turno Ah lá Recrutamos Doze unidades Chame Reforços De Napata De novo De novo Deixa eu ver Ah Eu preciso De madeira Para chamar Reforços De Napata Ok Ok Vamos destruir Lindos E a gente Vai ganhar Ah não Pera aí Eu acho Que eu já posso Construir as coisas Aqui Deixa eu ver Vamos fazer Mais renda Por saque Vamos fazer isso Vamos esperar Mais um turno Aqui paradinho Aqui E vamos passar O turno Para ganhar Essa construção Aqui Que vai ajudar A gente A facção De Horda Não anda Quando constrói Então Esse é Um downside Da facção De Horda Ela tem que esperar Para fazer as coisas Os ressurgidos Ganhamos uma missão Aqui do modo Mitológico Esquecido De Edi Coiseu Descrição Ele partiu No papel De ermitão Peregrino Um dos sacerdotes Anciões De Poseidon Edi Coiseu Regressou De Tainaron Como um novo ser Por onde passava As pessoas notavam Como sob a luz Das tochas noturnas A sombra dele Manifestava Uma infinidade De membros E cabeças Em torno dele Ecoavam gritos E colisões Como um som Como um som abafado Fugidio E inexplicável Agora Graças aos demais Sacerdotes Você tem ciência Da terrível Transgressão De Edi Coiseu Ele aprisionou A própria sombra Vulto de guerreiros Não sepultados Agora ele se encontra A beira De seu território Se eu derrotar Eu ganho lanceiros Mestres dos Elísios Ok Isso vem No recrutamento Especial Interessante Interessante Então tem mecânicas Mitológicas também Vamos lá Vamos destruir Essa cidade aqui E ganhar um pouco De bronze Olha Vitória incontestável Precisa lutar Cara Eu pretendo lutar Quase todas as batalhas Porque eu não quero Perder ninguém Vamos lá Aê Eu não vou invadir A cidade Acho que eu vou Jogar de maneira Safe aqui Pra gente conseguir Ter uma Uma gameplay Saudável Eu também Não vou separar Muito As unidades Aqui Tipo A arpia Vai ficar Próxima Do exército Se não Dá merda Vamos lá Onde está O meu inimigo Está bem ali Vamos vir pra cá Vamos mandar A arpia Pra cá Vamos acelerar Aqui Esses caras Do cajado Mataram tanto Que eles uparam De nível Já São muito Fortes Deixa eu ver Aqui Ficar longe Dos inimigos Com a arpia Pra elas não Tomarem tiro Muitos Tiros Muitos Tiros Vamos lá Acelera Acelera Vamos atacar Aqui com a arpia Olha isso Esses caras Estão desesperados Eles não sabem Pra onde vão As arpias Atacam eles Eles não sabem Pra onde vão Vai morrer todo mundo Trouxa Trouxa Vai morrer todo mundo Aqui mano Vamos vir pra cá Com as arpias Aqui voando Vamos atacar aqui Vem pra cá Liderar por exemplo Bufa Vem pra cá Ataca aqui Com as arpias Caramba Deu certo Vamos mirar Lá atrás Com esses caras Aqui Enquanto esse cara Aqui tá dando a volta Menon Dá uma surra aqui Vamos dar uma surra Nesse maluco aqui Ó Vamos lá Ataca aqui Estamos ganhando Beleza Uma coisa Sobre escaramuças Em Total War Troy Nosso personagem Ele é muito Vulnerável A escaramuças Porque eles Penetram a armadura Então é muito Pácil tu morrer Pra essas unidades Aqui De caçadores Etíopes Porque Eles só Penetram a armadura Do nosso personagem E acabam com ele É uma parada Bem louca É uma habilidade Bem ferrada Que existe Essa habilidade De perfuração Que eles tem Dano de projétil Perfurante Isso aqui Acaba com a armadura Dos nossos personagens Cara Beleza Consegui matar tudo Aqui Vamos só encerrar Toma Ah Se eu tivesse Sangue Eu tô sem a DLC De sangue Olha só Agora eu posso Pegar Eu posso Pegar Avançar Vamos pegar Agora eu tô Com todos os Buffs necessários Aqui pra Devastar meu Oponente Vamos ver Benção do Egito Menos custo Para as unidades Nativas De saís Ou Benção da Etiópia Para Unidades de Napata Vamos vir aqui Eu já posso Recrutar Unidades de Napata Não Eu não tenho Madeira Vamos vir pra cá Dá pra saquear Não Tem como saquear Não Beleza Vamos só Aguentar um turno Ou dois Aqui Até a gente Poder atacar A cidade Dos caras Tem uma guarnição Bem pequena Tem uma guarnição Bem pequena Talvez forte Eu não tenho certeza Mas é pequena Será que eu vou ganhar Decreto real Quantidade Ah Eu vou ganhar Eu vou ganhar Recurso no próximo turno A geração de recurso Do modo horda Da facção de horda Era escassa Pra caramba Mas a gente gera Recurso Vamos lá Ok Inicia um turno Com 20 unidades Meu irmão Vamos recrutar Os carinhas De Napata Ah mano 820 Precisa Tá de sacanagem Vamos vir aqui Tem exército inimigo Aqui Ah tem um cara Aqui Eu acho que eu ganho Esse maluco aqui Vamos fazer um cerco Oh dá pra ganhar Vamos lá Olha os buffs Ah Avançar Matá-los Cautela Derrota corajosa Não Vamos fazer um cerco aqui Vamos lá Deixa eu ver o que eu posso fazer Aqui com o estrategista Engenhoso Aqui Aqui é por ouro Aqui é ouro Que custa Aqui é comida Crescimento da horda Crescimento da horda Dançarinas etíopes Vamos pegar Susa Boateiro Que reduz a moral do inimigo Isso afeta eles negativamente Isso vai fazer eles terem mais medo da gente na hora da batalha Isso vai ajudar De verdade Crescimento da horda é mais 5 Eu preciso das dançarinas As dançarinas vão fazer diferença Vamos pegar Vamos pegar o bônus das dançarinas Que elas vão ajudar a facção a crescer Mais 8 Beleza Tá bom Vamos passar o turno Ok Nos atacaram Tamo com bônus Tamo com avançar Ah Vamos lá E vamos lá O mesmíssimo esquema Esses caras não tem unidade mitológica Eles receberam os reforços Agora o exército deles tá igual o nosso Eles tem lanceiros Eles tem umas unidades bem fortes aqui Tô vendo aqui Eles tem É Só os lanceiros são fortes Os demais são fracos Beleza Tá todo mundo aqui Talvez eu deva Vamos vir pra cima As arpias não ficam invisíveis Porque elas tão sempre na No meio Tão voando né Elas não ganham o bônus De ficar no meio do mato Ah Vamos lá Cara Tem muito fundeiro Eu vou matar todo mundo Não vai sobrar fundeiro aqui Vamos lá Pra cá Ataca aqui Vem você pra cá Menon mata esse cara aqui Ataca aqui Charge aqui Bufa aqui Liderar por exemplo Ataca lá Vamos atacar aqui Com os nossos malucos do cajado Os caras tão se matando aqui Eu vou matar esse cara aqui Malu Ou o Menon vai perder a batalha Hum Aí é foda hein Acho que o Menon perde Essa briga aqui Porque ele tá fraco Charge aqui Vem pra cá Oh Tô ganhando hein O Menon tá ganhando aqui Pensei que ele fosse perder Vamos até matar aqui Tem que diminuir O número de inimigos aqui Não dá pra ficar com muito inimigo Enchendo o saco não Vamos vir aqui com os lanceiros Vamos vir aqui O Menon matou o cara ali Essa é uma das coisas que eu odeio No Total War Troy A quantidade de Unidade de longo alcance Que tu tem no começo Ela Destrói o seu exército Cara Vamos atacar esse maluco aqui Com o Menon Beleza Provoquei aqui Esse cara vai morrer Se eu derrubar os dois Generais A gente tem vantagem Mata com as arpias aqui Eu esqueci da arpia Eu esqueci das arpias galera Beleza Vitória Mata Vamos matar esse cara aqui Com o Menon Mata esse cara aqui Eu preciso matar esse cara aqui Vai pra cima dele Menon Tá agarrando Tá tendo colisão O cara não consegue andar Velho Colisão Não acredito cara Boneco agarrando aqui Mata esse cara É um cara só Ninguém mata o cara Velho O cara vai sair Eu não quero ter que enfrentar Esse cara no próximo turno Ah já era Não vai morrer não Olha lá Não vai foge Desgraçado Toma Vitória acirrada Olha Vamos pegar recebê-los Ok Dá pra devastar o povo dessa região aqui já Olha isso mano Vitória acirrada Eu vou Ah vou ter que fazer a batalha Vou ter que fazer a batalha Deixa eu ver É por isso que eu queria ter matado o líder deles em batalha Esse cara aqui Porque aí eu teria vantagem no próximo turno né Deixa eu ver um negócio aqui Ahn Isso aqui é ruim Isso aqui é por dinheiro Os bônus importantes eu já peguei Vamos atacar Vamos juntar esses caras aqui um no outro Pronto Juntei um no outro Deixa eu ver se eu tenho Como recrutar gente de Napata Tem Pronto Recruta de Napata Ganha missão Escolhido de Ra Dá pra recrutar mais gente? Dá pra recrutar mais gente Vamos lá Pronto Agora sim nosso exército é maior Ahn Deixa eu ver Vamos pegar isso aqui Preste de Apolo Que aumenta o dano de perfuração das nossas unidades de De caçadores etíopes Isso aqui vai ajudar pra caramba Vamos lá Agora mudou a balança aqui né Vitória incontestável Olha Será que vale a pena? Perder essas unidades aqui Vamos lá Incontestável Vamos lá Ah morra Beleza Beleza Os caras ficaram fraquinhos Mas é nossa a batalha GG Ahn Devastar e escravizar Eu preciso de Replenage Ok Destruímos Hodes Agora vamos vir pra cá Fazer aquela missão Da missão mitológica né Seguinte Eu pretendo pegar buffs primeiro Eu primeiro pretendo pegar buffs Tipo dano perfurante do herói Essas coisas Primeiro eu vou pegar buffs E depois eu vou pegar o upgrade secundário Isso aqui Vamos vir aqui Estruturas Eu não tenho madeira Eu preciso do nível 4 de horda Eu preciso do nível 4 pra construir alguma coisa no modo horda Alcança de... Ah isso aqui é bom demais Tambores Olha isso aqui Eu não tenho nem pedra e nem madeira pra fazer nada agora Não precisar chegar a nível... Ah agora eu preciso de madeira pra fazer essas coisas aqui de nível alto 1.600 Caramba é muita madeira Precisa de muito recurso cara Ahn Vamos ver Junta você com você Ahn E junta aqui Pronto E vamos correr pra região ali do lado Deixa eu ver Eu tenho 20 tropas já? Eu tenho 14 Preciso de 20 Os ressurgidos Eu vou precisar vir aqui e fazer a missão de derrotar os ressurgidos Vamos lá Vamos lá Será que eles estão aqui? Guerra declarada? Lícia e Triópia Lícia e Anteia Beleza Cadê? Ah eles estão aqui Ae vamos lutar Nossa senhora Olha isso Caramba mano São fortes esses caras aqui ó Infantaria com arco São unidades mitológicas galera Flecha de Phobos Reduz a moral Caramba Dano de projétil Inabalável Eles nunca podem Eles lutam até morrer Caramba cara Esse é o líder deles Esse cara é um morto vivo Pelo que eu tô vendo Vamos lá Quick save aqui Pra gente ver Como é que vai ser E vamos lá Olha isso maluco É um exército de mortos vivos Cara Olha isso aqui cara São todos espíritos Espectrais Cacete velho Vai dar Olha Se a gente apanhar Aqui Eu não tenho vergonha não De apanhar Pra esses caras aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Eu vou usar esses caras Separado aqui Esses azagaeiros Esse arqueiro Vai ficar com exército Obviamente Vamos lá Pra cá Pro meio Pra cá Você Você vem pra cá Você e você Vem pra cá Mano Pra gente Charjar aqui Arqueiros Vem aqui Não vai ser fácil Não Vamos lá Arpia Arpia A gente vai ter que usar Com cuidado aqui Vamos lá Corre pra cá Com os malucos aqui Os caçadores A barrinha Tá de igual pra igual Esses caras São muito fortes Eles não vão fugir Vão lutar Até morrer O negócio é matar Os caras E Tentar matar O general E matar alguém Antes Ó Eu tenho mais dano Que o cara Ou ele tem mais dano Que eu Ele tem o mesmo dano Que eu Eu tenho mais dano Que ele Eu tenho dano Perfurante também Porque eu peguei A habilidade perfurante As arpias Vão ter que lidar Com esses arqueiros Aqui É uma ameaça Intensa A gente pode morrer Pra eles Se a gente der mole Ah Eles estão vindo Pra cima Isso é um bom sinal Pode vir pra cima Vamos vir pra cá Direto pra cá Já estão atirando Nas arpias Coitadas Sai do range Arpias Tá reduzindo A moral Caramba A flecha Reduz o dano Também Cara Que bagulho Roubado Vamos vir pra cá Tem que mandar Dois Tem que mandar Um em cada Aqui maluco Que bagulho Louco Cara Vamos vir pra cá Eu não quero morrer Aqui Vamos buffar Esse cara Aqui Ataca Aqui Boa Os azagaiiros Aqui estão conseguindo Fazer um estrago Aqui Vamos vir pra cá Pro lado Ataque aqui Com as arpias Não Meus arqueiros Vão tudo morrer Meus arqueiros Vão tudo morrer Cara Vamos tauntar Aquela unidade ali Com o Menon Pra ela não conseguir Ficar atirando Taunta maldito Usa filha da mãe Usa Aí Pronto Funcionou Enquanto a gente Atira nesses caras Aqui Ataca eles Bate aqui Porque vai dar merda Aqui Arpias Ataquem aqui Por favor Tem que pedir Por favor Senão o jogo Não faz Beleza Tá morrendo todo mundo Aqui pras nossas lanças Aqui A gente tá conseguindo Matar os caras Embora eles lutem Até morrer Eles ainda morrem Lutar até morrer Talvez não seja Uma coisa inteligente Pra essas unidades Aqui Aqui a gente Tá ganhando Ah lá mano Eles tem uma aparência Muito massa Espectral né É legal Eu tô ganhando Desse cara aqui Ou eu tô perdendo O Menon Tá perdendo O Menon Tá perdendo Sai Menon Sai Sai Morri Eu não acredito Derrotaram o Menon Galera Vamos continuar Atacando lanças Aqui nesse general Que ele morre Sacanagem Menon Tomou uma porrada Ali Vamos vir pra cá Cacete cara Eu acho que o Menon Eu acho que ele volta Em uns dois ou três turnos Né É sempre assim Boa Tá morrendo todo mundo aqui Caramba Eles lutam até morrer Esse cara Esse cara luta Até morrer Ó Merda As arpias fugiram Todo mundo fugiu A gente tá ganhando aqui Mas A que custo Tomara que as unidades Que a gente vai ganhar Sejam mais fortes Do que o que a gente Tá perdendo Vamos lá Vai lá Vai lá Menon Discípulos de Menon Pronto Só lança nas costas Ó Aê mano Tá morrendo tudo Eles até conseguem lutar Contra a gente Mas morre tudo Maluco Que dificuldade Essa batalha Não foi fácil Essa batalha aqui Cara Mata logo Pronto Dois Um Morre aqui Falta oito aqui Sai daqui Com os nossos Carinhas aqui GG Conseguimos Caramba Mano Limpamos o mapa E o Menon Caiu Coitado Ah droga Beleza O Menon Vai levar um tempo Pra voltar Mas A gente tá bem Aê Derrotamos A combatente Aniquilador Tem uns caras Aqui Que a gente Pode pegar Que a gente Deveria pegar Hein Um combatente Aniquilador Acho que Vou pegar Um arqueiro Vamos pegar Um arqueiro Bebun Bebun É você Bebun Beleza O Menon Vai levar um tempo Recompensa Ganhamos os lanceiros Aqui Aparentemente Pra poder Recrutar Aqui no nosso Holster Cadê Olha só Esses caras São tipo Olha Infantaria Pesada Resistente Ataque De flanco Defesa Excelente Maluco Deixa eu ver Se tem como Construir Alguma coisa Aqui Nada Tem que dar Upgrade No modo Horda Bom galera Vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente volta Eu vou tá tomando Essa cidade Aqui Provavelmente E vou tá fazendo A rota Que eu falei Comece aqui Desce aqui Vem pra cá Pra Creta E vai pra Esparta Bom Obrigado Por terem assistido Esse foi Total War Troy Menon O rei da Etiópia Agora não Menon Porque agora eu tô ferido Fui